Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h35 da manhã do dia 4 de novembro de 2023. Segunda-feira já começa cheio de emoção. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição. Está sempre bom para ajudar a entender como é que o canal funciona. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, dia positivo para o portfólio na sexta-feira. Está a volume baixo, mas não muito descasado para uma cesta. Destaques positivos da Multilaser com subida de 10,32% e a Guararax 7,84% recuperando um pedaço de um desconto muito gigantesco na operação. Acontecimentos, a gente tem aí sobre follow-on e diluição, que tem sido propagada aí falácia sobre a follow-on e negativo, diluição e blá blá blá. Lembrei de um exemplo no canal, mas são várias operações no canal, de modo que eventualmente a gente esquece, mas esse daqui é um ótimo exemplo. Santos Brasil em setembro de 2020, vale dar uma olhada nos vídeos da época, estava no processo de fazer um follow-on e aí esse mesmo papo de diluição e blá blá blá, e não sei o que, e ao fim do mundo. A gente comprou pré-follow-on, ou seja, a gente foi diluído junto, R$4,95 no dia 18 do 9, R$4,70 no dia 24 do 9 e no dia do follow-on, R$4,40 no dia da definição do follow-on, no dia 25 do 9, ou seja, sendo diluído no processo de follow-on, a gente comprou pré-follow-on, e o follow-on foi definido a R$4,10, praticamente 10% abaixo, próximo de 10% abaixo do preço mais barato que a gente pagou no dia 25 de setembro. Ou seja, a nossa ponta mais barata estava pagando um nível acima considerável do preço do follow-on. E ainda assim, sendo diluído, pagando mais caro, a ponta mais barata foi vendida 4 meses depois com 40% de lucro, o que mostra aí a diluição, blá blá blá, etc e tal, balela, e a ponta mais cara fechando a operação com 62% de lucro 8 meses depois. O que me leva a reforçar a conversa de efeito negativo da diluição é balela. Se tem, você passa a ter com o follow-on menos participação de uma operação que é objetiva maior pela injeção de capital pelo follow-on. Isso supondo emissão primária de ação não secundária. Campos Neto, reforçando a importância de manutenção do acabou-se meta de inflação, está sinalizando ali ainda que a gente deve ter continuidade no processo de redução de juros nessa quantidade que a gente tem visto de meio ponto percentual. Logistas de shopping se juntando mais vocalmente ao lobby contra a isenção de imposto até 50 dólares. A gente já vê o governo prevendo no orçamento pelo menos 20% de tributação sobre importação abaixo de 50 dólares, o que mostra que aquilo ali não é uma conversa fechada, encerrada ainda. PMI, Purchase Manager Index, industrial do Brasil, indicando, desculpa, subindo ali de 47,8 para 50,1, lembrando que acima de 50 expansionista, abaixo de 50 contracionista, com o PIB crescendo 0,9% no segundo trimestre de 2003, fortemente acima de qualquer expectativa. A Assembleia de Via não realizada por falta de quórum, segunda tentativa vai ser feita com os presentes, independente de quórum ou não, a primeira tentativa tem que ter dois, três de quórum, a segunda não tem essa trava, a operação não tem qualquer compromisso financeiro imediato, vídeo cronograma do endividamento, então não ficaria na vibe do meu Deus do céu, vai quebrar o fim do mundo, não muda nada, a gente tem algum atraso na definição dessa questão, eu entendo que gere ansiedade, mas isso aí não deveria balizar a tomada de decisão, certo? Então a gente está aguardando o planejamento, aparentemente já foi convocado uma segunda, eu ainda não consegui ver a data, e nem se foi efetivamente convocada, ainda não estava no site da operação da empresa, mas a gente deve ter mais informação durante o dia, eu devo informar, por shorts in real, muda zero na tese de investimento, certo? A gente tem uma decisão para ser tomada com relação à possível melhora, não é desespero, mas melhora da estrutura de capital, vamos ver como segue essa questão, volto a reforçar, vejo muito mais um ataque especulativo para tentar derrubar o preço do ativo do que propriamente qualquer coisa que seja fundamentada pela operação em si, dado justamente a análise do segundo trimestre, onde a gente vê claramente que essa não é a questão. Labor Day nos Estados Unidos, hoje é feriado, então a gente tem mercado fechado nos states, nos US. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira passada, a Via e a Fleury. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos falamos mais tarde à noite, na live de segunda, das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês aqui no canal. Valeu galera, beijão!